O rumo está passando aqui. o rumo está passando aqui. O rumo está passando aqui. Eu achei muito isso aqui. Eu vou lá. Essa é a próxima. Pessoal, vamos centralizando aí, por favor. Contoremos, por favor. Pessoal, tá legal aqui? Amanhã vai melhorar. Nós temos a liberdade do céu com várias atrações. Nós temos sertanejo, nós temos reggae, nós temos coral do macarene, nós temos samba de rainha, nós temos barracas com artesanatos, nós vamos ter barracas com doce, com anjo. Por favor, amanhã vai às 10h às 26h. Contamos com vocês. Muito obrigado. E aí, por favor, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL